Bom dia, olha, eu tive a semana passada em São Paulo, na quarta-feira, houve uma reunião lá fora das seis e CRUESP, que não foi produtiva, né? Continuam discutindo parte das reivindicações, mas não se discute salário, já foi imposta pelo CRUESP, que são os reitores, né? Que não vai ser discutido salário. E também tivemos uma reunião com o conselheiro do TCE, Tribunal de Contas do Estado, onde foi relatado a situação que surgiu aí de 1.800 funcionários que o Tribunal de Contas está pedindo que sejam demitidos. Inclusive aquele pessoal que é aposentado, o pessoal que aposentou e continua trabalhando. E aquele pessoal que foi contratado de 2004 para cá tem vagas irregulares, segundo o Tribunal, são vagas irregulares, são pessoas que foram contratadas por uma função e mudou de função. E tem aquele pessoal que ele diz que está ilegal. E nós vamos fazer uma assembleia hoje, às 14 horas, no CETEP, onde virá o advogado e uma pessoa que é diretora do sindicato, que está acompanhando de perto esses processos no Tribunal de Contas. Está nos repassando os informes do Tribunal de Contas, né? Que está pedindo para que sejam demitidos esses 1.800 funcionários. Aqui na USP em São Carlos tem alguns nomes de funcionários que estão nesta lista? Temos. Temos 30 nomes de pessoas aí. São 30 funcionários que o Tribunal de Contas diz que está irregular e que deverão ser demitidos. Aí eu não sei de que forma que vai ser negociada, porque em 2007, 2008, tínhamos 5.214. E conseguiu-se, através de negociações, até inclusive da nossa greve, regularizar algumas vagas. E estamos achando que tem parte desse pessoal, porque eles têm contratações desde 2004 para cá. E também outra questão é, como você vê essa greve agora que se estende também com as proximidades agora do final das férias, também o retorno às aulas? Olha, essa greve, o reitor está fazendo estratégia de guerra com a gente. Está apostando que vai ganhar na cancela. Só que é assim, as pessoas podem dizer, olha, vocês estão fazendo greve, dizem que a gente ganha bem lá fora. Mas se você quer manter o nível da universidade hoje, você tem que ter um salário bom. Ou seja, se você não tem um salário bom, o pessoal sai da universidade, vai trabalhar em outras empresas privadas ou em outras universidades, certo? Por isso nós temos que ter um salário razoável para manter esse pessoal de nível na universidade, mantendo a universidade funcionando. Jornal TBC Web